E aí pessoal, trazendo aqui pra vocês um Playstation 2 Slim destravado, modelo europeu, né? Vai com o controle, os cabos, memory card, 5 joguinhos, vamos testar ele aqui agora pra gente ver. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal, qualquer dúvida é só me perguntar.